E muitos desses coletivos se fizeram e eles hoje também dão crédito para essa geração anterior, lendo o que a gente escreveu, dizendo o que a gente disse e redizendo, também ensinando muito a gente. E hoje eu acho que é o momento de perguntar, e agora, nós somos muitos, nós somos muitos, muitas, muitos grupamentos descrentes, muitos grupamentos que ainda trabalham, mas procuram novas formas de atuação, mas nós temos um número gigantesco de coletivos, com diversas pautas, com a renovação de pautas, mas ainda é preciso, talvez, e digo talvez, não tenho resposta pronta, porque eu estou pensando alto mesmo, voltar, de certa forma, àquele modo desoperante. Sabe aquele tempo que o hip hop tinha as posses? E, de uma certa forma, eu também sou fruta dessas posses, quando a gente senta e discute e decide coletivamente, nos bairros, nos fundos de igreja, dentro das escolas, mas que minimamente a gente tenha algum ponto de junção. Hoje nós temos muitos coletivos, muitas vozes, nós temos a internet que nos une, mas falta um pouco essa presença, esse corpo físico que seja capaz de se mover junto em determinados momentos. Por exemplo, é processo eleitoral. Nas posses que eram momentos em que a gente conseguia sentar num determinado lugar físico e discutir. E, para mim, pensar periferia é pensar a vida. A periferia, ela não é só um lugar no mapa, mas ela é um território, ela é um celeiro de intelectualidade, pensando esse conceito alargado de intelectualidade. O que deu certo? Deu certo a gente escrever, literalmente escrever a nossa história. Antes, era difícil você pegar alguém com o nome impresso. E hoje a gente pode pensar esse impresso nos grafites, você pode pensar esse impresso no Instagram, no WhatsApp, nas publicações eletrônicas e também nesses novos modos de publicar, desde o fanzine até as editoras independentes e as grandes editoras. As grandes editoras, não estou falando das editoras que não são mais nossas, não são do Brasil, mas as grandes editoras hoje têm o nosso nome e eles têm parte dessa história sistematizada. Então, eu vejo reverberar nos coletivos essa escrita, essa escrita que vem do Teatro Experimental do Negro, essa escrita que vem da Frente Negra Brasileira, essa escrita que vem dos muitos grupos, dos movimentos negros e do MNU, essa escrita que vem dos grupos que estão dentro das universidades, essa escrita que vem da Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros, que vem dos NEABs, que vem da literatura negra, da literatura periférica, dos slãs, essa literatura que vem dos jovens que circulam com as suas poesias dentro dos ônibus, é uma literatura e também é uma literatura que subverte essa escrita. Nós estamos fundando o nosso canônico. O que é canônico para nós? É o que a gente lê todo dia, toda hora. Hoje, com o golpe, essa produção parece aumentar. Não só a produção, essa escrita, escrita, mas essa produção oral, essa performance. Então, não como forma de resistência, de reexistência, porque a gente não fala em forma de ofício, desse ofício que nos cala, que nos calou. A gente fala na nossa dicção. A gente tem outros registros e nós temos coragem de falar. A gente está atravessando ainda esse Atlântico, esse Atlântico negro e hoje, acho que pincelado por várias outras agendas, que não nos deixa esquecer. Luta sempre. Sempre, 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 sempre. Esteja onde estiver. Estar dentro da universidade também lidando com esses novos, nem tão novos sujeitos, nos obriga também a pensar outros princípios e outras metodologias e outras epistemologias. Eu não posso pensar numa orientação dentro da pós-graduação sem marcar que hoje nós somos sujeitos de pesquisa. E sendo sujeitos, a gente precisa pensar outras formas de trabalhar. E isso eu aprendi com o movimento hip-hop. Quando eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado, as minas e os mãos disseram, não, nós não queremos academia aqui. A academia vem, nos pesquisa, nos torna e nos deixa objeto e nem nos convida para a defesa, para a chamada defesa. E eu tive muito orgulho e satisfação de dizer, eu não vou convidar ninguém para a minha defesa, porque vocês estão comigo nessa caminhada. Então, dentro da universidade, onde eu defendi a minha tese, queriam me oferecer uma sala com 20 lugares. E não ia dar certo, porque tinha mais de 100 pessoas e grande parte das pessoas era do movimento hip-hop. E esse movimento me ajudou a construir esse conceito que hoje circula, que é o letramento de resistência, que é pensar a necessidade de estar na educação, considerando a educação que a população negra construiu fora da escola, a educação no jongo, na capoeira, no samba, nas religiosidades matriz africana, na educação de dentro da nossa casa. A educação escolar, ninguém vai dizer não a educação escolar. Pode ser o modelo de educação, mas essa escola é nossa, ela é direito, nós precisamos também modificá-la. E essa educação do corre, essa educação de todo dia. Então, quando eu penso resistência, hoje eu penso uma outra forma de fazer educação. Isso se faz dentro e fora da universidade. Nós estamos disputando com essa academia eurocêntrica esse lugar de dizer. A gente quer um outro lugar. A gente quer um lugar negro, indígena, feminino, trans, quilombola. Então, quando eu estou falando desse letramento de resistência, é esse outro lugar de dizer e de fazer educação. Isso se faz na correria. E quando eu escrever um texto, a minha avó tem que poder ler, ou então não está valendo. Texto cifrado para ficar dormindo esplendidamente dentro das bibliotecas, que muitas vezes nós não frequentamos, porque a gente não tem tempo. Uma bolsa insuficiente ou a falta dessa bolsa não deixa a gente ficar na biblioteca, infelizmente. Então, a gente tem que pensar até mesmo esse outro conceito de biblioteca, de acervo, e olhar para dentro da nossa casa e ver os grandes livros que a gente tem lá. Repensar a intelectualidade, fundamental.